Por trás desse vaso feito de barro, existe uma empresa tradicional que se empenha em oferecer produtos de excelente qualidade. Uma harmonia entre produção eficiente, geração de empregos e respeito ao meio ambiente. A Cerâmica Ribeiro é uma empresa brasileira, situada no município de Itambaú, a 260 quilômetros da capital do estado de São Paulo, e desenvolve produtos para os segmentos de filtros de barro, cubas para suporte de galões de água, minivasos para artesões e decorações, vasos para orquídeas, comedouros para cães, gatos e aves. Fortemente apoiados nesses quatro elementos, terra, água, ar, fogo, nossos produtos são forjados dentro de um espaço fabril com 3.500 metros quadrados de área coberta e mais de 24 mil metros quadrados de área total, com produção mensal de 140 mil peças, totalizando 1.680.000 peças por ano, operando com toda a estrutura e logística desenvolvida para atender nossa demanda que vem de todo o Brasil. Nossos fornos são ativados com madeiras de eucalipto adquiridas de empresas que praticam o reflorestamento sustentável. Nossas argilas são extraídas de modo ambientalmente legalizado, com análises de extração periódicas de solo que validam nossa prática e consciência ambiental. No segmento atacadista oferecemos diversos produtos, como nossa linha Pet Shop, decoração e jardim e nossas cubas para filtros de águas tão renomadas em todo o território nacional. Nossos filtros de barro são desenvolvidos com argilas especiais extraídas de nossa região que reduzem em até 5 graus a temperatura da água e atingem os melhores índices de certificação do Inmetro em termos de retiradas de partículas, proporcionando água fresca sem gasto de energia. Nosso processo fabril garante a qualidade de toda a nossa linha de produtos, desde a extração da nossa argila, a moenda, o processo de umidificação, a manipulação e preparo até a fase de secagem e queima e cura. Tudo envolve tecnologia, conhecimento e um incrível e minucioso processo artesanal onde todo o conhecimento de décadas é aplicado com muita paixão. Nesse cenário, a Cerâmica Ribeiro se destaca como uma empresa sólida que valoriza seus colaboradores, entregando qualidade de produção, amor no que faz, tradição e respeito ao meio ambiente.